Pode passar? Boa tarde, boa tarde, tudo bom, gente? O desafio aqui agora é a gente conversar durante uma horinha. E para que a gente consiga aí fazer com que esse papo seja bacana e seja válido para vocês, muito mais do que uma palestra, eu gostaria que isso fosse um bate-papo. Se vocês puderem perguntar, participar, quanto mais vocês puderem interagir, melhor, mais produtivo se torna o que a gente vai estar aqui conversando, certo? Meu nome é Camila, eu faço parte de uma organização chamada SER. A gente trabalha com empreendedorismo, inovação social e desenvolvimento local. Eu, há 15 anos, eu desenvolvo um trabalho voltado para o desenvolvimento local e a promoção de coletivos e organizações que têm um impacto positivo na sociedade. Passei por organizações internacionais, como Nações Unidas. E hoje estou aqui para compartilhar um pouco com vocês do que a gente vem trabalhando e vem vendo acontecendo pelo país e como que o empreendedorismo pode ser uma força de transformação. Como que o ato e a escolha de empreender e qual o empreendimento que você vai realizar pode ter um impacto positivo na sociedade, transformando vidas. Aí, um pouco do contexto histórico, para a gente poder se localizar, a gente vem de uma história de uma terceira revolução industrial, onde a sociedade é uma sociedade em rede. A terceira revolução industrial muda completamente a forma como a gente se comunica. internet, Facebook, Whatsapp. Então, a terceira revolução industrial muda a forma como a gente se comunica, como a gente vê o mundo, torna a velocidade da informação acessível. O que acontece no outro lado do mundo chega aqui na mesma hora. Então, muda a nossa forma de perceber o mundo e de perceber as coisas que acontecem no mundo. A gente agora está entrando em uma quarta revolução industrial. O que é essa quarta revolução industrial? É a era da automatização. Então, a gente está agora passando para uma outra fase. Para além dos avanços de comunicação, a gente agora tem um avanço que é também tecnológico. E aqui é um grande exemplo disso. A nossa forma de se relacionar com objetos, a nossa forma de se relacionar, de resolver problemas. A gente tem outro nível de tecnologia acessível na nossa mão para que a gente possa resolver problemas do cotidiano. Então, a quarta revolução industrial traz para a gente a possibilidade de a gente ter a tecnologia interferindo no nosso dia a dia. Seja colocando um chip para poder detectar se a gente tem uma doença ou não e esse chip ficar monitorando a nossa saúde e você não precisar mais ir para um laboratório fazer exame médico. Seja você ter robôs fazendo comida em uma cozinha. Seja você ter uma tecnologia que vai estar monitorando o quanto é possível ter chuva em um determinado lugar de seca para que possa se planejar da melhor forma a produção agrícola daquela localidade. Então, a gente tem aí a quarta revolução industrial entrando e colocando a tecnologia dentro de todo o contexto da nossa vida. Mas quando a gente fala de empreender, as empresas surgem para quê? As empresas surgem para resolver problemas. A gente, comumente, quando as empresas surgiram, elas surgiram para produzir roupa porque não tinha roupa para usar, produzir carro porque precisava se locomover. Isso, originalmente, é o que gerou a criação das empresas no mundo. Com o passar do tempo, o objetivo da criação de empresas foi mudando e o objetivo final foi deixando de ser o mais importante porque a lucratividade passou a ser o ponto de referência principal. E o que a gente vê hoje é a necessidade de um resgate às origens da criação das organizações. Que é a gente olhar qual é o objetivo dela, qual é o propósito, qual é a função. Hoje a gente vive num país que tem o segundo país com maior perda florestal do mundo, são 35 milhões de população sem acesso à água tratada, 50% da população brasileira não é atendida por esgotamento sanitário, 27% dos brasileiros são analfabetos funcionais, 83%... a gente está em 83 lugares no ranking de capital humano devido à má educação, a gente tem 21% da taxa de desemprego entre jovens de 18 e 24 anos. Muita gente pode olhar para esse cenário e falar assim, isso é o caos, isso é uma crise, estamos em um emaranhado de problemas. Não, isso é tudo oportunidade. Isso é oportunidade para vocês empreenderem, para vocês atuarem, para vocês estarem desenvolvendo novos negócios, para vocês estarem pegando a tecnologia e associando com a criatividade e com a necessidade para produzir, para desenvolver produtos e serviços que além de gerar lucratividade, possam resolver estes problemas. a gente hoje no mundo tem 50% da riqueza concentrada em 1% da população mundial. 3,5 trilhões de dólares é o custo da má nutrição, ou seja, a gente gasta mais curando os mal nutridos do que nutrindo as pessoas. Não existe lógica econômica nessa conta, ela não fecha. A gente precisa entender a lógica desses problemas para poder construir soluções que gerem lucratividade e que automaticamente resolvam esses problemas. A gente tem 59,5 milhões de pessoas que estão refugiadas, inclusive aqui na Bahia. Hoje na Bahia a gente tem uma população enorme de refugiados africanos e venezuelanos. E a gente precisa olhar para essa população e pensar como que a gente pode estar gerando projetos, produtos e serviços para essas pessoas. A gente tem um terço da população mundial que está exposta ao saneamento inadequado. E aí quando a gente fala de saneamento, muitas vezes a gente pensa em infraestrutura, mas saneamento é saúde. Se a gente não tem um saneamento adequado, a gente não consegue resolver problemas como a zika, por exemplo. A pulverização das doenças transmitidas por mosquitos, ela vem muito da falta de saneamento básico. E se a gente não tem essa infraestrutura, a gente não consegue resolver esses problemas de saúde. Então a gente precisa olhar para as tecnologias de saneamento também. E a gente tem um custo de 66,5 bilhões de dólares por ano para poder resolver as questões decorrentes dos desastres ambientais provenientes das mudanças climáticas. Ou seja, é um valor absurdo que está sendo gasto. Se esse valor, se esses 66,5 bilhões de dólares fossem investidos em empresas, em startups, em tecnologia, para resolver os problemas das mudanças climáticas, para mapear as mudanças do clima, para promover uma agricultura adaptada, o quanto que isso estaria gerando emprego e renda? Se a gente, ao invés de estar trabalhando com a ótica do problema, a gente trabalhasse com a ótica da oportunidade. A gente tem hoje 125 milhões de empresas no mundo. Desses 125 milhões de empresas no mundo, elas são a segunda maior forma de organização humana. Só fica depois das famílias. As famílias são a primeira forma de organização humana. A segunda são as empresas. Ou seja, a gente precisa refletir sobre o papel das empresas na nossa sociedade. Não tem como a gente dissociar a importância das empresas do nosso desenvolvimento, do nosso equilíbrio, da justiça social, da promoção de igualdade. As empresas são parte integrante do desenvolvimento de uma localidade. E quem está aqui, que quer empreender, é muito importante que compreenda esse papel. E o que é que motiva a gente a fazer empresas, a abrir empresas, a ter uma nova empresa, a ter um empreendimento? Como que a gente mede o sucesso dessas empresas? Como que a gente mede o sucesso desses negócios? A gente precisa entender que a gente pode usar a força dos mercados e dos negócios para gerar benefícios sociais e ambientais. Aqui são os dados do Sistema B. O Sistema B é uma certificação de empresas que já atuam de uma forma que buscam um impacto positivo na sociedade. Foi feita uma pesquisa pela Deloitte avaliando o sucesso financeiro que deveria ser medido das empresas. Nessa pesquisa, 70% das pessoas acreditam que ele também deve ser medido pela satisfação dos funcionários. 84% acreditam que o sucesso dos negócios deve ser medido além dos critérios financeiros. E 69% acreditam que ele deve ser medido pela satisfação dos clientes. 61% acreditam que ele deve ser medido pela contribuição com as comunidades locais. Uma outra pesquisa de uma consultoria americana determinou que 66% dos consumidores globais estão dispostos a pagar mais se o produto ou o serviço tiver um impacto positivo. Ou seja, se você faz um marketing, uma comunicação e você comprova aqui o seu produto, o seu serviço, eles vão além daquilo que você está comprando, o consumidor está disposto a investir um recurso a mais nesse produto por conta do impacto que ele gera. A gente tem, então, um novo paradigma. Que novo paradigma é esse? São negócios que têm melhores práticas socioambientais, ou seja, a gente tem que mudar a chave, mudar o nosso modelo mental de produção. De que forma que a gente pode produzir fazendo com que as diversas pessoas que estão envolvidas no processo de produção possam estar também colaborando com ele, possam também estar ganhando, possam estar se sentindo parte do negócio. De que forma que a gente pode produzir utilizando menos recursos naturais? De que forma que a gente pode produzir criando uma economia circular? Criando uma economia que você tem lá o seu produto e todo o seu resíduo ele volta para a sua empresa e ele retorna para gerar outros produtos ou ele vira uma reciclagem, ou você cria um programa de reciclagem, de que forma que você pode fechar o ciclo da sua produção? De que forma que você pode resolver problemas sociais e ambientais com o seu aprendimento? A gente tem aí também a necessidade de você promover a conexão com os seus diversos stakeholders, com as diversas pessoas que participam do seu negócio. Ter consumidores que são vinculados aos valores da marca e de que forma você pode estar sensibilizando e comunicando, e aí é marketing, é comunicação, a gente precisa investir nessa comunicação para que o consumidor entenda o valor do produto que você está vendendo. De que forma que a gente pode relacionar a colaboração e o cuidado com os colaboradores com o empreendimento? Para vocês entenderem, a gente aqui não está falando de empresas para não terem lucratividade, certo? A gente está falando, infelizmente esse gráfico só tinha em inglês, mas a gente está falando de um... A gente tem aqui as ONGs, as fundações, aqui as empresas comerciais, e o que a gente está falando são de organizações que vão se concentrar aqui no meio, aonde a gente vai sim buscar ter lucratividade, mas a gente vai ter como premissa básica o impacto positivo que ele gera. A responsabilidade de se compensar os danos que são feitos ao meio ambiente por ventura do processo produtivo. De que forma que a gente pode estar colaborando com o envolvimento da sociedade dentro da organização, dos diversos... Dos consumidores, de que forma que o consumidor pode estar dando feedback e devolvendo para a organização e se sentir parte dela. Tudo isso é importante dentro desse processo, dessas organizações que estão aqui no meio. Então, a gente tem aí o impacto positivo, o impacto para a comunidade, o impacto para o meio ambiente e a lucratividade. Essa é a equação que a gente precisa colocar em prática no Brasil. A gente tem hoje... A gente precisa redefinir o conceito de sucesso dos negócios. E para isso, foi feita uma pesquisa, para vocês entenderem um pouco como é que está o mercado brasileiro. Foi feita uma pesquisa no ano passado, em novembro de 2017, pela Pipe. A Pipe entrevistou 579 negócios de impacto do Brasil. Desses 579 negócios mapeados, só para vocês terem uma ideia, apenas 9% está no Nordeste. 9% está no Nordeste. Ou seja, a gente tem um potencial de crescimento absurdo. Absurdo. Desses negócios mapeados, aqui estão alguns dos negócios que hoje estavam no Dentro do Mapeamento e que têm o certificado de Empresa B. Alguns vocês conhecem, são grandes empresas como a Natura, mas tem a Rede Asta, quem não conhece aqui é um portal de venda de artesanato. Tem a Vox, que é uma organização que investe em empreendimentos de impacto positivo. A Zebu é uma marca de sapatos feitos de tecido que valorizam estampas locais produzidas por mulheres. Você tem a Ama, que é um chocolate daqui da Bahia, do extremo sul da Bahia, que tem uma metodologia de produção em Cabruca, que é uma metodologia que eles usam árvores maiores para plantar as árvores de cacau. E, com isso, eles conseguem ter um manejo dessa produção de uma forma sustentável, envolvendo toda a população. A gente tem a Mãe Terra, que produz salgadinhos, biscoitos, também, de uma forma sustentável. Tem a Gui, que é uma empresa de tecnologia e educação, que revolucionou toda a educação de ensino médio e preparatória para o Enem. E, hoje em dia, é a grande emprestadora de serviços do governo federal, inclusive. Dentre as empresas mapeadas, as 579 empresas mapeadas, a gente tem 9% atuando em finanças sociais, 10% na área de saúde, 8% na área de cidades, 38% na área de educação, 23% na área de tecnologias verdes e 12% na área de cidadania. Ou seja, temos aí muito campo para crescer. A maior parte das empresas usam um formato business to business, sendo que a grande, 44% delas, já estão usando mecanismos de tecnologia para poder desenvolver os seus negócios e acessar o seu consumidor. O Thomas Pérez, que é o ministro da Fazenda dos Estados Unidos, ele disse que, assim, durante a crise financeira de 2007, 2008, as empresas que tinham impacto positivo foram aquelas que mais conseguiram sair da crise. Por que isso acontece? Por conta da fidelidade do consumidor. O consumidor, ele poderia, na hora de fazer a escolha, ele escolhia consumir da empresa que tinha impacto positivo do que das outras empresas. Então, a gente precisa entender que isso realmente é uma tendência, é um caminho sem volta, é para onde o mercado do mundo inteiro está indo. E a gente, se vocês querem empreender, essa é uma grande oportunidade. Segundo a Força Tarefa de Finanças Sociais, que é um grupo que atua aqui no Brasil, hoje temos 13 bilhões de reais investidos no setor e a expectativa é que daqui a dois anos a gente tenha 50 bilhões de reais investidos no setor. Então, é uma área que está em franco crescimento. Cada dia que passa, novos investidores estão olhando para esses empreendimentos. novos investidores estão aí optando por estar por empresas de impacto positivo do que empresas tradicionais. Empresas que têm uma reflexão sobre o seu processo produtivo do que empresas que não fazem essa reflexão. Então, é realmente um diferencial de mercado na atualidade. E aí, eu trouxe três exemplos para compartilhar com vocês, para a gente poder abrir para perguntas, tirar dúvidas. um deles é da Sala Dorama, não sei quem é que conhece a Sala Dorama aqui. A Sala Dorama é uma empresa de impacto positivo que nasceu no Rio de Janeiro. O Hamilton Henrique, que criou a Sala Dorama, ele via que existia dentro da comunidade, da periferia, muita gente com sobrepeso e que não comiam comidas saudáveis. Ele resolveu criar uma empresa para produzir saladas de baixo custo. Cada salada, cada caixinha de salada varia de 5 a 10 reais com delivery. O delivery feito de bike dentro da própria comunidade. E ele hoje já abriu franquia aqui no Brasil, já está no Canadá, no Chile, na Austrália. E um detalhe da Sala Dorama é que foi 100% com investimento próprio. Ele fez a escolha de não abrir para investimento de investidor. E é um dos grandes cases de sucesso que a gente tem hoje no país. porque ele identificou realmente qual era o problema e, na verdade, o grande problema nesse caso não era o preconceito porque não existia ninguém oferecendo esse serviço para aquele público porque achava que aquele público não se interessaria por uma comida saudável. Então, o grande problema ali não foi a identificação do problema, da questão em si, que foi a falta de alimentação. A defesa dele é que ele atua para melhorar a qualidade de vida e o problema de alimentação nas comunidades de favela. Essa é a defesa dele. Mas o grande gargalo que ele encontrou para poder abrir o negócio dele foi que as pessoas achavam que aquela população não ia consumir aquele produto. E ele resolveu brigar para mostrar para a população e para os investidores que não acreditavam nele que sim, aquela população queria ter o poder de escolha e ela não fazia aquela escolha porque não tinha quem oferecesse um produto de qualidade e de baixo custo. E a partir do momento que ele ofereceu esse produto de qualidade e de baixo custo, ele hoje é uma grande referência nacional e já está expandindo a sala do Arama para três outros países. A gente tem também aqui na Bahia a Malu Bambu. A Malu Bambu ela nasce com o objetivo de resgatar a cultura do brincar. A gente pode pensar assim, ah, mas brincar? Brincar é importante? Como assim? Existem diversos estudos que mostram que a fase do desenvolvimento da primeira infância é uma frase crucial de desenvolvimento da população e é uma fase onde é preciso que a criança tenha liberdade para brincar. Com base nessa teoria ela criou um espaço de resgate da cultura do brincar ela criou uma forma de vender esse serviço para empresas e para prefeituras. Então ela não somente tem esse espaço onde ela abre ela tem essa receita tendo esse espaço aberto para a população estar indo lá levando seus filhos e optando por essa escolha por essa prática educativa mas ela também vende esse serviço. E com isso ela promove uma transformação na forma como essas crianças estão crescendo. Ela permite que essas crianças cresçam com maior liberdade com maior criatividade e os impactos no desenvolvimento educacional são enormes. E a gente tem também um outro exemplo que eu trouxe aqui foge um pouco do formato de empresa mas exatamente para mostrar para vocês que o formato não é o mais relevante. Vocês podem escolher qualquer formato organizacional. E aí eu trouxe aqui uma cooperativa é uma cooperativa de produção do licuri do interior da Bahia fica em Capim Grosso e por que eles inovaram? As mulheres elas fazem a cultura do licuri como quebrando o coco na pedra durante anos e anos. Como que você consegue ter volume de produção quebrando o coco na pedra? O que foi que eles fizeram? Eles foram procurar estudantes universitários para desenvolver uma máquina de quebrar o licuri e eles descobriram que o avelã é muito parecido com o nosso licuri e que tinha uma universidade lá na Itália em Turim que tinha uma máquina que quebrava o licuri que quebrava a avelã que descascava a avelã e que tirava o óleo da avelã. E aí eles convidaram esses alunos de Turim para virem para a Bahia para conhecer o licuri e adaptar a máquina que eles tinham criado lá na Itália para o nosso licuri aqui na Bahia. E aí com isso foi criada essa tecnologia foi criada essa máquina essas mulheres não precisam mais estar todos os dias quebrando o licuri na pedra aumentou a produtividade delas absurdamente e hoje elas são fornecedoras da Cacau Show elas são fornecedoras da Tia Sônia se elas não tivessem essa máquina elas não conseguiriam ter uma produtividade capaz de fornecer para essas grandes indústrias e a vida dessas mulheres completamente se transformou por conta do desenvolvimento tecnológico então aqui a gente une a partir disso elas criaram uma lei municipal para preservação da árvore do licuri e agora elas estão passando essa lei para outros municípios do entorno delas criando uma cadeia de produção para que elas consigam ter longe para elas consigam continuar produzindo esse coco em outros lugares e mandando para outras empresas e sendo matéria-prima de outros produtos então para vocês terem uma ideia que o formato organizacional é o que menos importa se é uma empresa se é uma cooperativa aí é uma escolha 100% de vocês o que importa aqui é vocês terem uma noção muito clara de qual é o problema que vocês querem resolver que recursos que vocês vão utilizar para resolver esses problemas como que vocês vão transformar isso num produto ou num serviço como que vocês vão comunicar e engajar os seus consumidores dentro desse processo bom a gente agora abre um pouco para pergunta para conversar eu tentei dar esse panorama geral para vocês e para a gente conversar um pouco entender aí quais são as dúvidas que vocês têm do setor Camila boa tarde boa tarde você falou aí sobre a quarta revolução industrial né e aí eu me lembrei que tem uns 15 dias atrás que eu vi uma notícia que a Pirelli ela estava implantando um modelo de indústria 4.0 aqui na Bahia para ele ficar lá em Feira de Santana e aí eu queria saber se esse modelo de indústria 4.0 tem a ver com essa quarta revolução industrial ou é porque eu vi aquele slide que você colocou das empresas né sobre as empresas B ou se tem relação se não tem na verdade assim empresa B é um certificado certo só para a gente ir para cada lugar empresa B é um certificado você existem alguns critérios que você tem que cumprir para poder ter essa certificação e aí vai desde você comprovar que você tem um impacto positivo que você mede esse impacto que você minimiza os impactos negativos também que você tem uma relação aberta e transparente com o seu consumidor então tem alguns critérios para ter esse certificado em relação a tecnologia e as empresas 4.0 que estão surgindo hoje em dia sim é a conexão com a quarta revolução industrial e com o processo de automação e aí a gente precisa refletir muito sobre os impactos dessa automação também porque a automação ela traz uma agilidade para o processo mas a gente precisa entender como que a empresa vai fazer a transição para o processo de automação por conta dos impactos negativos sociais que isso gera então não necessariamente o fato dela estar indo para se tornando uma empresa 4.0 estar indo para um formato 4.0 quer dizer que ela vai ter um impacto positivo tudo depende da forma como ela vai fazer essa transição e aí é isso que vai diferenciar se uma empresa pode ser classificada como uma empresa de impacto positivo ou não mas a gente já tem empresas a gente já tem indústrias a Procter & Gamble agora entrou está em um processo para ser empresa B então é possível é só você repensar a forma de fazer mas tem que ter essa mecânica e essa consciência de que além de você ter impacto positivo você tem que ter práticas de minimização do impacto negativo que é gerado pelo processo produtivo boa tarde de acordo com seu nome Daniel de acordo com o que ele falou essas empresas 4.0 elas podem dar um próprio tiro no pé digamos assim pensando no ponto de vista do fluxo circular de renda a gente precisa de pessoas que possam trabalhar que possam também consumir e então de uma certa forma a automatização nas indústrias nas empresas elas não podem frear esses planos futuros depende depende de como você faz é isso que eu estava exatamente falando e aí eu vou voltar para o exemplo simples da COPS certo eu vou voltar para o exemplo simples da cooperativa que eu estava dando ali se você pensa que você tinha 100 mulheres quebrando coco na mão e que hoje uma máquina faz o trabalho dessas 100 mulheres qual é a percepção que você vai ter você tirou 100 mulheres desse trabalho o que foi que eles fizeram para que isso não acontecesse foram criadas outras funções para essas mulheres então essas mulheres passaram a ser responsáveis por embalagem elas passaram a ser responsáveis por vendas elas passaram a ser responsáveis por abrir mercado pela venda direta então tudo depende da forma como você faz a transição porque se você faz a transição simplesmente excluindo as pessoas aí sim mas se você faz uma transição criando outras funções para essas pessoas e engajando ela no processo da própria transição para que ela entenda a importância da inclusão da tecnologia no processo aí você muda completamente a forma de acontecer né e são essas as preocupações que a gente precisa ter hoje porque hoje a gente precisa compreender exatamente isso que você falou o impacto das nossas decisões porque se a gente faz escolhas para essas organizações elas vão ter impacto na sociedade Oi Camila Oi Edgar Obrigado aí pela apresentação que cidade é aquela que você falou do Licuri Capim Grosso Capim Grosso um comentário assim só para a gente abrir um pouquinho o diálogo aqui dos exemplos que você trouxe nem tudo é software hoje a gente está muito de repente bitolado a achar que qualquer inovação qualquer forma de empreender claro que você pode incluir o software provavelmente existem ali então acho que você gostaria que você abrisse um pouquinho mais essa questão a outra é de fato a gente está vivendo uma mudança de paradigma na questão dos investimentos aí eu queria que você trouxesse aí exemplos de incubadoras porque quem está de repente querendo empreender incubadoras fundos de investimento que estão diretamente já mudando essa lógica dos investimentos algo mais que a gente pudesse anotar aqui para buscar então a gente tem aqui é bom diferenciar até incubadora de aceleradora não sei se vocês estão aí acostumados com essa terminologia mas a gente tem tanto as incubadoras que são organizações que existem no país que vão acolher essas startups e vão incubar como a gente faz com o termo que existe para a produção agrícola a gente vai estar aí acolhendo incubando cuidando dessas organizações para que elas possam crescer e se desenvolver algumas incubadoras só dão assistência técnica e esse cuidado outras geram investimento aplicam recurso as que aplicam recurso a gente classifica como aceleradora porque aceleradora porque ela está aplicando um recurso para você crescer mais rápido né e a gente vai ter também outras formas de acesso ao investimento então a gente tem a Anjos do Brasil que é um coletivo de pessoas que estão aí investindo em startups exatamente como investimento anjo a gente tem não sei se vocês conhecem o Cria você conhece a Cria que é o site é um portal para que você lança a sua startup lá e você e aí as pessoas investem até 100 mil reais então se você precisa de um investimento de até 100 mil reais é como se fosse um financiamento colaborativo para startups então você tem hoje já algumas ferramentas alguns mecanismos de estar tendo acesso a recurso mas algo que é muito importante dentro desse processo é o monitoramento porque a gente pensa muito no recurso em si que a gente quer receber mas quem está dando o recurso para a gente ele quer saber não só qual é o seu potencial de lucratividade mas também qual é o impacto que você está gerando e para isso você tem que ter mecanismos claros de monitorar e tem que ter indicadores e existe hoje uma dificuldade muito grande de construir esses indicadores e de fazer esse monitoramento e essa é uma parte que é essencial para que você consiga fidelizar o seu investidor Oi Camila meu nome é Danilo só um comentário sobre o que aqui eu falou a indústria 4.0 pelo menos onde eu trabalho que é o lugar que ele citou a gente se preocupa com as pessoas e esse é um dos fatores muito importantes na era digital é preocupação com as pessoas para que a gente não perca não só o fator de produção mas que a gente dê continuidade ao desenvolvimento sustentável socioambiental e meu questionamento é justamente quanto a as empresas B que você falou elas tem que atender diversos requisitos e assim quais são esses requisitos e se são de fácil acesso uma empresa certa forma cooperativa que é pequena ela tem a certificação B correto e o que é que precisa ser feito para ter essa certificação B então para ter a certificação existem uma série de critérios então você vai ter eles separam a certificação em áreas tem a área da produção então tem todos os aspectos relacionados ao modo de produção que você vai estar adotando tem toda parte de relacionamento interno então de governança de transparência de quais são as políticas que existem com os colaboradores e tem toda uma parte relacionada ao público externo como que você impacta esse público externo e como que você se comunica com esse público externo existe um processo de certificação existe uma comissão nacional dessa comissão nacional vai para uma comissão internacional e a cada ano você elabora relatórios para poder manter essa certificação existem diversos critérios então para indústrias você tem uma gama de critérios que você tem que adotar para empresas de produtos de serviços você tem outros critérios para cooperativas você tem outros critérios então eles vão adaptando de acordo com o formato organizacional que você tem exatamente para que não seja algo impossível exatamente para que você tenha uma adaptabilidade da certificação para a sua realidade porque se a gente for colocar o mesmo critério de indústria aplicável para uma pequena empresa a pequena empresa nunca vai conseguir ter o certificado então existe aí uma diferenciação dos critérios para poder ter a certificação de acordo com o perfil agora uma coisa que é muito importante em relação ao certificado é que existe uma comunidade se formando então hoje mais relevante do que o próprio certificado e do que o marketing que isso gera porque hoje pouquíssimas pessoas no Brasil sabem que esse certificado existe se você pega um pacotinho de salgadinho da mãe terra se você vira ele tem lá o selinho pequenininho mas vai passar batido pela maioria das pessoas que não vão saber o que aquilo significa então para mim a minha percepção hoje para quem tem interesse de atuar nesse setor a indicação de fazer parte do certificado é muito no sentido de você passar a fazer parte de uma comunidade de uma comunidade que está crescendo junto que está aprendendo junto que está se formando junto porque a gente não tem no Brasil ainda uma legislação para essas empresas por exemplo nos Estados Unidos no Canadá na Europa já existe uma legislação própria para o que se chama sociedade de benefício que são as empresas que tem um impacto positivo e que declaram no seu contrato social que existem para gerar esse impacto positivo e que tem práticas que elas adotam aqui no Brasil a gente não tem essa legislação então fazer parte de um coletivo permite que você consiga fazer articulações desse nível de elaborar um projeto de lei de brigar por esse projeto de lei dentro de uma Câmara de Deputados de um Senado permite que você aprenda junto que você troque informações troque melhores práticas é uma comunidade de empresas que se reúnem a cada seis meses que tem um encontro nacional grande aberto para outras empresas estarem participando então hoje o que eu vejo de grande riqueza nisso é a comunidade que se forma porque como é é uma forma nova de se empreender é uma forma de se empreender que não está ainda nas universidades que não está ainda nos livros nós não temos tantas melhores práticas estudadas e registradas você ter um coletivo para trocar experiência para trocar aprendizado é extremamente importante boa tarde Camila meu nome é Rodrigo eu gostaria de saber como você estava falando que é uma nova comunidade que esse pessoal está fazendo grandes encontros ainda não tem universidades como é que eu posso vender isso para o meu cliente como é que eu posso fazer vender esse valor percebido para que o meu cliente saiba que minha empresa está agindo de forma diferente na sociedade enquanto meio ambiente e quanto é que ele estaria disposto a pagar pelo meu produto eu acho que é um grande desafio é construir essa comunicação e a comunicação ela tem que ser muito clara e ela tem que refletir exatamente a solução que você traz para a sociedade a gente tem hoje algumas empresas que fazem isso muito bem a gente tem aí a Natura como uma grande referência mas assim o mais importante é que você tenha transparência que você tenha clareza e que você tenha um mecanismo como eu estava falando ali para Edgar de mensuração porque é muito fácil falar eu vou transformar tantas vidas com o meu negócio eu vou impactar na distribuição eu vou gerar renda para tantas famílias eu vou reciclar tantos mil quilos de matéria-prima mas se você você tem que mensurar isso você tem que ter mecanismos claros de que você está realmente fazendo isso e você tem que comunicar isso então a transparência e a comunicação são chave para esse engajamento tanto do seu investidor quanto do seu consumidor para que você comunique para ele exatamente o que está acontecendo boa tarde Camila obrigado pela sua apresentação eu tenho duas perguntas rapidinho se você poderia dar exemplos de alguns indicadores que são comumente utilizados indicadores que são comumente utilizados para mensurar o impacto social eu sei que você falou que vai depender muito do setor de cada empresa mas que você pegasse uns gerais que servem basicamente para todas e se existe custo para conseguir o certificado B e se esse custo é pontual ou é mensal anual enfim vou pela primeira parte que é mais fácil existe um custo é anual e ele varia de acordo com o porte da empresa quanto menor o valor quanto maior ele varia de acordo com o seu faturamento do ano anterior então você declara o seu faturamento do ano anterior e é feito um cálculo de acordo com esse faturamento e é um valor fixo em relação ao indicador ele é caso a caso tá a gente não tem indicadores que sejam gerais é um indicador para cada tipo de empreendimento eu vou pegar um outro caso que eu não citei até agora a gente tem aqui que tá aqui na campus inclusive a SDW que é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia para limpeza de tanques de água Ana desenvolveu uma série de indicadores quantas famílias ela tá beneficiando ela tem também o índice de economia de energia elétrica porque essas famílias utilizavam uma tecnologia de limpeza de seus tanques de águas que era a base de energia elétrica e o que ela criou é a energia solar então ela pega o índice de economia de energia elétrica um outro indicador que ela usa é a melhoria na saúde das famílias então ela fez uma parceria com os técnicos de saúde que fizeram uma avaliação antes da implantação e pós-implantação e viram a redução do índice de doenças como diarreia né como dengue como zika naquelas comunidades aonde o sistema foi implantado então muitas vezes você vai precisar não somente construir o indicador mas identificar parceiros que possam te ajudar a mensurar como ela fez e uma outra coisa que é importante que é você fazer essa mensura ter indicadores prévios pra você saber qual era o cenário antes pra você poder comprovar que o seu empreendimento realmente gera mudança como é o caso dela né porque ela fez uma mensuração não só da mudança do consumo de energia elétrica mas do impacto direto na saúde daquelas populações mas é uma análise caso a caso os indicadores mais utilizados são os indicadores de volumetria o que são indicadores de volumetria de quantidade então número de pessoas impactadas diretamente número de pessoas beneficiadas volume de renda gerado são os indicadores que são mais utilizados eu posso dar um outro exemplo do ateliê sustenta capão que fica lá em São Paulo o ateliê sustenta capão ele foi criado na comunidade de capão redondo em São Paulo que é uma das maiores favelas que existe lá e eles fizeram formaram como se fosse uma cooperativa né de produção cada um produz uma coisa diferente dentro da comunidade de pão de mel bolos pães e depois eles começaram a pegar as lajes das comunidades as lajes que não tinham nada só era laje pura só cimento e eles começaram a plantar nas lajes e começaram a vender a hortaliça e a fruta que saia dessa produção nas lajes então eles começaram a mensurar primeiro quantas famílias foram envolvidas na primeira fase que foi a fase de produção de pães e bolos quantas famílias foram envolvidas na segunda fase que foi a fase de produção orgânica nas lajes qual foi o aumento da renda dessas famílias no período de um ano e aí eles foram vendo todos esses indicadores para usar isso como marketing e comunicação para que grandes restaurantes passassem a comprar os produtos deles e hoje eles já vendem para grandes restaurantes de São Paulo Boa tarde Camila tudo bom? Boa tarde Sua palestra foi muito proveitosa minha questão é você falou que independente do modelo organizacional o importante é empreender é inovar mas qual o modelo organizacional que as empresas adotam que mais inovam seria o tradicional? Olha hoje em dia a gente tem visto que o maior volume é de empresas tradicionais aí pensando empresa tradicional empresa legalmente constituída LTDA ME né mas aí eu estou falando no aspecto jurídico certo? No aspecto operacional existem mudanças na forma porque as empresas que buscam essa inovação e buscam esse novo modo de fazer elas criam processos mais horizontais de tomada de decisão elas criam processos mais colaborativos e participativos de tomada de decisão elas criam processos de feedback contínuo e de renovação contínua interna são empresas que adotam uma diversidade de formas de incentivo financeiro por exemplo né às vezes quem criou quem melhorou o produto ou o serviço se torna sócio parcialmente desse produto ou esse serviço então a grande diferença não está no modelo jurídico a grande diferença está no formato interno como essas organizações estão funcionando que é muito mais horizontal colaborativo e participativo boa tarde Camila meu nome é Alex você citou um exemplo de uma empresa que trabalha com a difusão da prática do brincar como ela causa impacto positivo e como a empresa dessa natureza pode conseguir uma certificação B e se ela tem ela não tem ainda certificação B é existem uma série de estudos que determinam que a primeira infância é o período mais crítico do desenvolvimento humano e que essa primeira infância ela precisa ser vivida com liberdade e permitindo que a criança tenha criatividade e que isso tem impacto de longo prazo no desenvolvimento dessas pessoas essa é uma empresa particularmente em que a mensuração de impacto dela é de longo prazo porque se ela tem seis anos sete anos de existência ela agora está começando a ter crianças que estão saindo dessa fase de primeira infância e aí você realmente vai ver o impacto disso no desenvolvimento educacional dessas crianças mas a gente consegue fazer um comparativo com o que existe dos indicadores aí a nossa disposição e as pesquisas que existem dos estudiosos todos no caso dessa empresa particularmente o que ela tem feito ela tem acompanhado as crianças no seu desenvolvimento educacional e visto a evolução delas o quanto que elas estão evoluindo para poder comprovar o quanto que a brincadeira foi importante desse processo um outro indicador é a redução da violência as crianças que começaram a brincar reduziram o comportamento violento então você tem aí alguns indicadores que ela está adotando para poder comprovar o benefício dessa cultura ela não é empresa B ainda existe uma comunidade em que essas empresas principalmente empresas familiares e pequenas e médio porte possam começar a se articular trocar figurinhas você é essa ponte vale criar essa comunidade é essa comunidade a gente teve a Abas que estava aqui na outra mesa que é uma sociedade baiana de startups uma comunidade assim ela não existe a gente tem nem informalmente como um whatsapp sei lá é uma maneira até de trocar com certeza é algo que a gente precisa pensar você faz essa ponte a gente pode pensar em fazer essa ponte existe uma rede chamada nossa que é uma rede de pessoas que trabalham com inovação social em Salvador essa rede funciona por whatsapp e por facebook e aí a gente eu posso estar incluindo você dentro dessa rede ok eu tenho interesse de participar até também de aprofundar discussões essas pessoas poderiam se encontrar ter pessoas que poderiam estar nos orientando para fazer um trabalho mais forte e ter um impacto positivo muito maior e as forças com certeza é uma rede onde acontece muita troca de experiência divulgação de cursos de eventos de palestras tem muita troca de informação então eu tenho interesse no final eu quero conversar com você valeu bom gente vamos para a última pergunta boa tarde Camila tudo bem eu sou o Sandro uma pergunta você falou no começo da exploração que a gente tem um potencial muito grande por sinal de novas criações eu percebo que aqui na Bahia e no Nordeste o pessoal é muito criativo mas a gente não tem a oportunidade de estar fazendo experimentando as ideias as tecnologias no mercado mesmo que a gente sabe que muitas ideias que tem aqui não funcionam aqui para a gente mas poderiam funcionar em São Paulo em Manaus no Rio de Janeiro e assim vice-versa tem algum algum instituto algum canal algum grupo que possa estar fazendo essas experimentações no caso de uma startup que eu quero criar que ela não funciona aqui em outra cidade ou em outro local para que a gente veja se funciona ali que elas identifiquem qual o melhor tipo de público em qual cidade no Brasil com certeza a gente precisa disso a gente não tem também a gente o bacana desse evento que está acontecendo aqui é exatamente da gente poder refletir sobre essas necessidades que a gente tem para o nosso mercado a gente precisa de um investimento para o nosso mercado a gente precisa de abertura de universidades de espaços de organizações para testar para prototipar para implementar para apresentar esses protótipos para outras organizações que podem ter interesse de financiar então a gente precisa construir aí uma comunidade como ele falou para que a gente possa estar aí movimentando essa economia e trazer os olhos dos investidores para a Bahia porque sim a gente tem um potencial enorme de criatividade de execução a gente sabe como resolver muita gente está aí criando soluções para resolver inúmeros problemas então a gente precisa desses espaços alguns existem a gente tem dentro da Ufoba a gente tem um espaço na Ismatec a gente tem um espaço a gente tem alguns espaços que existem na cidade mas que nem sempre são abertos às vezes tem um processo para se entrar e se conseguir participar então a gente precisa criar novos espaços e quem sabe espaços mais autogestionados por este coletivo de pessoas bom gente obrigada obrigada por vocês estarem aqui escutando e a gente esse bate-papo foi ótimo e vamos trocar e vamos continuar trocando construindo e o mais importante construir essa comunidade porque é junto que a gente vai conseguir fazer tudo isso acontecer obrigada